Olá, seu notebook vem desligando frequentemente e você não sabe o que fazer. Nesse vídeo vamos tentar lhe mostrar uma solução. Primeiro, pressione no seu teclado a tecla do Windows mais a letra R, em seguida, digite Ctrl e clique em OK. Vamos prosseguir em Hardware e Sons. Opções de energia e alterar configurações do plano. Alterar configurações de energia avançadas, agora vamos procurar por gerenciamento de energia do processador. Em estado de desempenho mínimo, vamos alterar o valor, coloque entre 40 a 50%. Em estado de desempenho máximo, coloque entre 60 a 70%. Fazendo essas alterações, seu processador vai processar menos, com isso não vai esquentar. O que causa o desligamento dos aparelhos, é o modo de segurança da placa-mãe com o processador. Isso significa que quando ele esquentar, seu computador vai ativar o modo de segurança, desligando o aparelho. O recomendado é, você levar o seu notebook para uma assistência técnica para que seja feita a limpeza do fã e do aparelho em geral. Você pode, mas não recomendado, fazer isso por conta própria. Caso, fazendo essas alterações, seu computador continuar desligando, pode ser um problema do sistema e não físico, sendo necessário, uma análise mais precisa do sistema, reinstalando o sistema operacional. Tente sempre manter seu aparelho em ambientes frios para evitar o aquecimento. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha resolvido o seu problema, se possível, comente abaixo se resolveu o seu problema. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus